Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu fazia o Respondendo aos Inscritos, só lembrando que as perguntas foram pegas na nova comunidade e não nos vídeos, então chega de enrolação e vamos lá. User HM8GWGY9F, o que você acha das dublagens atuais? Eu acho bem fraca se comparar das antigas, já que hoje ficam escalando dubladores novatos e quase não tem os veteranos, especialmente nas dublagens da Disney. Eu concordo contigo, uma coisa que eu também adicionaria é que esses novos dubladores parece que não tem personalidade, eu não sei se é porque a maioria vai dublar anime e tem a questão da fonética, então eles não podem se exaltar tanto porque pra nós é caricato, ou é a questão de, ah, temos pouca experiência, então a gente não consegue ter mesmo maneirinho de alguém que dubla tipo 30 anos e com essa performance a gente acaba caindo em duas coisas, do tipo, ou a gente nunca vai associar o personagem porque não lembra da voz, ou vai achar que ele dubla um personagem, sendo que ele nunca chegou perto desse anime, e também pelo fato de que esses dubladores veteranos não aparecerem é meio frustrante, principalmente os que tem condição total, que não são nem tão velhos e não estão sofrendo com nenhum tipo de doença que os impediria de continuar dublando. Blue Hair 3604, você acha que a pandemia mudou muito o comportamento das pessoas, como ser menos tolerante a opiniões diferentes, fazer coisas bizarras, idiotas, etc? Sim, a pandemia foi um negócio arrebatador, porque nós nunca tínhamos passado por uma pandemia, eu acho que a última grande pandemia assim foi a gripe espanhol, alguns podem dizer, ah, mas teve o HIV, de fato, mas o HIV eu acho que foi mais uma epidemia, não uma pandemia. E além disso tudo aí que você comentou, também teve o fato que explodiu os transtornos mentais, porque todo mundo agora tem ansiedade, ou depressão, ou os dois, ou qualquer outro transtorno mental devido ao isolamento. Renzo Destruído, 1975. Você jogou Marvel Spider-Man 2? Se sim, o que você achou? Eu ainda não joguei, mas eu acompanhei pelo YouTube, achei a história muito boa, apesar de ter algumas ressalvas, mas eu pretendo comprar mais pra frente, quando já tiver lançado todas as DLCs, não tiverem nenhuma surpresinha a mais, pra eu não ter que gastar mais do que com o próprio jogo. Quais são suas expectativas para Homem-Aranha além do Aranha Versus? São até bem altas, porque ele deixou um gancho empolgante, eu quero que dê uma finalização muito boa, que resolva muitos dos problemas, seja arrebatador, em outras palavras. Você assistiu Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim? Se sim, o que você achou? Eu ainda não assisti, eu sei do que se trata, mas eu pretendo assistir com um amigo, mas eu tô esperando a resposta dele. Qual reboot você gosta, mas a maioria do pessoal não gosta, e o contrário? Mickey e sua turma é um reboot que eu particularmente gosto, mas parece que o pessoal não anima tanto, agora um reboot que muita gente gosta, mas eu particularmente não gosto, é o Jovem de Tantos em Ação, que parece que tá gerando uma grande legião de fãs, mas eu particularmente não gosto. Você assistiu Operheim? Se sim, o que você achou? Comecei a ver, mas eu não terminei. Quais comidas e bebidas de filmes e séries que você queria muito experimentar? De cabeça agora, eu não consigo pensar uma bebida da ficção que eu gostaria de experimentar, porque muitas dessas bebidas meio que existem na vida real, porque as pessoas replicaram. Agora, uma comida, talvez um hambúrguer de série do Bob Esponja? Quais são suas expectativas para Sonic 3, o filme, que seja tão bom quanto os dois primeiros filmes? Qual personagem você acha que tem a voz mais engraçada, e qual personagem você acha que tem a voz mais irritante? Bem, o Dudu e Edu, eu acho a voz dele muito engraçada, agora o personagem que eu acho a voz simplesmente irritante é o Ray Ray de As Aventuras de Juniper Lee. Você prefere pastel ou pizza? Pastel. Quais são suas expectativas para a quarta temporada de The Boys, que seja tão bom quanto as temporadas anteriores, e que expandam bem mais a mitologia? João Vitor GQ4GN, se Lego Marvel Super Hero tivesse dublado no Rio de Janeiro, quais seriam as vozes desses personagens? Como são muitos personagens, eu vou pegar alguns heróis e vilões. Homem de Ferro, Capital América, Thor, Hulk, Bruce Banner, Gavião Arqueiro, Vilva Negra, Nick Fury, Homem-Aranha, Wolverine, Ciclope, Jim Gray, Deadpool, Deadpool, Demolidor, Surfista Prateado, Quartes Fantásticos, Loki, Venom, Duende Verde, Homem-Aranha, Modoc, Galactus e Doutor Destino. Lembrando que eu montei esse elenco como se tivesse dublado na época que saiu o jogo, e então por isso tem muito dublador que hoje em dia talvez esteja morto, ou só não atue mais, mas vamos lá. Homem de Ferro, eu escolhi o Marco Ribeiro, Thor seria o Mauro Horta, o Capital América seria o Clássico Solto, o Hulk e o Bruce Banner seria o Alexandre Moreno, Viúva Negra seria a Fernanda Baroli, Gavião Arqueiro seria o Marcelo Garcia, Nick Fury seria o Marcio Simões, o Homem-Aranha seria o Manolo Rei, Wolverine ia ser o Isaac Bardavi, o Ciclope ia ser o Duda Ribeiro, a Jim Gray ia ser a Yara Rissa, o Demolidor ia ser o Felipe Maia, Deadpool seria o Paulo Vinolo, Surjusta Prateado seria o Ricardo Juarez, o Senhor Fantástico seria o Hélio Ribeiro, Mulher Invisível seria a Silva Salusti, Tocha Humana seria o Duda Espinosa, o Coisa seria o Mauro Ramos, o Loki seria o Reginaldo Primo, o Venom seria o Luiz Carlos Percy, Doente Verde seria o Jorge Lucas, o Homem-Aranha seria o Paulo Bernard, o Modoc seria o Mário Jorge Andrade, o Galacto seria o Pado Amoreira e o Doutor Destino e a seu Guilherme Briggs. Gui Christian 2006, o que você acha do canal muçulmano? Teve uma época que eu gostava, mas hoje em dia eu não acompanho. Você já jogou o Paul? Não. O que você acha da família do futuro? É... bem subestimado. Você assistiu aquele curta? Era uma vez um estúdio? Se sim, o que você achou? Cheguei a ver, mas eu queria muito me emocionar, senti que aquilo foi uma homenagem linda, mas do jeito que a Disney tá, eu senti que era muito cínico, algo sem alma, vazio de conteúdo, que só fez lá só pra fazer gracinha, mas no final não significou porcaria nenhuma, porque parece que a Disney tem vergonha do seu passado. Você acha que adaptar desenhos animados pra live action é uma boa ideia? Depende do desenho, porque existem desenhos que sim, dá pra você adaptar em live action, agora outros que simplesmente não tem como. Fiesta da Alma tá sentindo em um, o Boba Fett da trilogia original ainda está vivo ou não? Bem, os filmes dão a entender que ele morreu de vez, mas os quadrinhos dizem que ele conseguiu escapar, mas aí depende do que você considera, se é o quadrinho ou só os filmes. C. Vírus Corrumpido Original 13. Como seria o stand do Jotaro Kujo Star Platinum na forma hack-end de Ojo's Bizarre Adventure? Primeiro que ele teria aparência ou alguma característica de golfinho por causa do gosto do Jotaro, agora, possivelmente os poderes dele seriam bem mais amplos do que só parar o tempo, mas é difícil dizer exatamente o que aconteceria, porque precisaria colocar numa situação bem específica, porque a flash aqui ainda é exatamente o que você precisa no momento. O que você acha de pessoas do Twitter X que chamam os outros de fascistas ou de nazistas sem prova nenhuma? Simplesmente ridículo por duas razões. Primeiro que isso é literalmente crime que é calúnio e difamação, e dá sim pra você processar uma pessoa por conta disso, e segundo de tudo, eles acabam banalizando a palavra, porque toda hora falam, é, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista, todo mundo é isso, aí no final, quando a pessoa realmente é, ninguém tá levando a sério. E banalizar essa palavra é um desserviço pra todas essas pessoas que perderam a vida pra um dos maiores crimes da humanidade. O que você acha do canal Macho Geek? Eu não acompanho porque em alguns momentos eu acho que ele é um pouco extremo demais. Tem coisa assim que ele fala que eu concordo? Tem. Mas também tem muita coisa assim que eu discordo, que eu acho que ele tá sendo muito exagerado. Eduardo MR1KD. O que ia acontecer se o Sukuna nunca tivesse existido? Olha, eu não sou tão fã de Jujutsu Kais, então não vou saber informar com exatidão, mas eu imagino que muitos eventos não aconteceriam. O que ia acontecer se o Jill nunca tivesse matado Kakyoin e destruiria o Egito inteiro pelo plano ter falhado? Eu acho que não, acredito que ele ajudaria bastante os cruzeiros e teriam uma ótima adição contra o Kira. As vítimas da tragédia de Realengo eram alunos do ensino médio ou fundamental? Fundamental 2, porque eu vi que as vítimas tinham entre 13 e 15 anos. Quem ganha, Akami ou Polnareff? Aí que entramos num dilema, porque a Akami não vai conseguir ver o stand do Polnareff, porque ela não é uma usuária de stand, logo ela não vai nem ver e nem sequer tocar no stand dele. Mas se a Akami conseguir causar um único ferimento no Polnareff, acabou. Qual foi a pior coisa de 2021, na sua opinião? A pior coisa pra mim é a morte do ator que fez a Dona Hermínia e a reportagem do Death Note. Falando nisso, o que ia acontecer se a Record nunca tivesse feito essa reportagem? Vou responder primeiro essa pergunta se a Record nunca tivesse feito essa reportagem. Bem, em geral não ia acontecer muita coisa, ela apenas não ia aborrecer as pessoas. Além da morte do Paulo Gustavo, que fazia o papel da Dona Hermínia, teve outras coisas muito tristes, como por exemplo a morte do Orlando Drummond e do Mário Monjardim, que fazia o Scooby-Doo e o Salsicha, respectivamente. A morte da Ana Lúcia Menezes da Iara Rissa, que também foi muito triste, pesado pra caramba. Ou a morte da Cristiane Luiz, que com certeza foi a morte mais pesada de 2021, porque ela foi assassinada. Quais estados dos Estados Unidos não nevam? Os únicos que eu tenho em mente é a Flórida e o Novo México. Em geral são esses mesmos, porque a maioria dos personagens de Demon Slayer morre. Pra mostrar como a vida é frágil, pra mostrar como esse trabalho é perigoso, mortal. Qual personagem do Genshin conseguiria derrotar o Goku? Eu honestamente não sei, porque eu não conheço tão profundamente Genshin Packs. Se os stands tivessem nomes de desenhos brasileiros, como seria? As únicas coisas que vêm na minha cabeça são o Golden Experience, que quem se chamaria Menino e o Mundo, e o Leap Beats Kit, na parte 6, se chamaria Fudence e seus Amigos. Eu também não sei, porque os stands são tão específicos, que é difícil ter alguma coisa que combine com eles. Princesias Min, All Star Games 18. O que você acha do curta que a Disney lançou era uma vez no estúdio? Como eu mencionei, eu queria me emocionar, mas eu achei muito cínico. Você já teve uma quedinha por um dublador sem querer? Sinceramente tive, não sei porquê. Sim, eu já tive. Soube da nova voz, Mario finalmente foi revelado? Caso não, agora quem vai dublar é o Kevin Afghani. Não sei nem como é que fala esse nome, não, eu não fiquei sabendo. Fala, 5 filmes muito populares, na sua opinião, que mereciam um remake, reboot e do contrário. 5 filmes que poderiam ter um remake ou reboot. Coraline, Highlander, Bonequinha de Luxo, Crepúsculo dos Deuses e Hancock. Já o contrário seria E.T., Tubarão, De Volta pro Futuro, Caça Blanca e Branquelas. Qual seu jogo Lego que você mais gosta e que você menos gosta? Um que eu gosto bastante é o Lego Marvel Super Heroes. Agora, um que eu não era muito chegado era o Jurassic Park, que eu acho que não combinava tanto com o Lego. Me dê 5 dubladores muito amados, mas que fizeram a voz para personagens horríveis e detestáveis. Observação, isso aqui não é culpa dos dubladores nem nada. É para a opinião de um personagem que a gente detesta, que eles fizeram, espero que entenda. Bem, acho que todos os dubladores já fizeram pelo menos um personagem detestável. Então não dá pra simplesmente colocar 5 personagens. Porque qualquer dublador que você pensar, muito provavelmente, já fez a voz de um personagem horrível e detestável. Principalmente aqueles que estão extremamente ativos no mercado. E sabe o curioso? O novo dublador do Mario e Luigi se chamam Kevin e o meu irmão também se chama Kevin. E olha que coincidência. Só que o sobrenome do meu é Jorge, que vem do meu pai. Enquanto aquele que tem outro sobrenome, mas achei tão legal que me fez gostar mais do irmão. KKKKK. Arthur Melhor, 557. Já que as negociações da greve dos atores pararam, você acha que seria uma boa ideia trancar os executivos, os patrões e os representantes do CAG after try em uma sala até que eles negociem o fim da greve? O ideal seria isso, mas isso é muito complicado. Você acha que pode rolar uma greve dos dubladores por conta do risco iminente da substituição dos dubladores por IA? Provavelmente sim, levando em conta que dubladores são atores e atores tendem a ter uma natureza meio sindical. E muito provavelmente eles poderiam chegar a um acordo do tipo, eles vão ceder suas vozes, mas toda vez que é utilizada a voz de dublador X, ele vai ganhar uma quantia. Mas isso eu acho que não vai funcionar. Você acha que precisa se identificar com um personagem que não seja do meu sexo que o seu? É claro que dá. Por exemplo, eu brincava de meninas superpoderosas e eu não sou uma menina. Se Pennywise enfrentasse o Ursinho Poo do filme, o Ursinho Poo Sangue Mel, como o Pennywise tentaria perturbar ou atirar o medo do Poo? Bem, eu acho que ele poderia se transformar no Christopher Robin, perturbando ele psicologicamente, falando que ele nunca se importou com ele, que ele foi só uma brincadeira, que ele tem uma nova vida, ou até mesmo usar os poderes da luz e da morte. Se o Kevin de Mendes tentasse absorver os Miraculous, ele é absorvido a só o material? Ou ele poderia absorver os poderes? Depende. Se ele quiser absorver o material, ele vai absorver o material. Mas eu acho que ele absorveria os poderes. Kidfield 947. O que você acha do filme Pica-Pau de 2017, se você assistiu? Eu acho horrível. Eu também acho horrível. Como você ranquearia a franquia Jurassic Park? O meu ficaria assim. Jurassic Park 1 com 9 de 10, Jurassic World 7 de 10, Jurassic Park 2 de 7 de 10, Jurassic Park 3 de 6 de 10, Jurassic World 2, 4 de 10, e eu ainda não assisti o domínio que lançou agora. Eu cheguei a fazer um ranking com esse tema, mas eu vou resumir pra você. O meu ficou assim. Jurassic World Reino Ameaçado, Jurassic World Domínio, Jurassic Park 3, Jurassic Park 2, Jurassic World e Jurassic Park 1. Heliocêntrico XD. Na sua opinião, está mais fácil ou mais difícil crescer na plataforma atualmente? Um pouco mais difícil. Muito por conta da competitividade, não só de outras pessoas dentro da plataforma, como de outras plataformas. Eduardo Matos, Dani Simunhoz 3034. Desculpa se eu li errado, o nome é muito comprido. Por que obras como Villain Saga e Banana Fish demoram anos pra ganhar uma adaptação em anime? Porque são animes mais complexos, densos, que exigem uma animação um pouco melhor, então acho que é por isso. Supremo XW 2DV. O que você achou dessa coisa da loja da Xbox fechar? Você acha justo ou ainda poderiam manter aberta? Eu acho que poderiam manter aberta, mas eu tô falando por alto porque eu não sei de nada disso. Corvo 892. Alex Murphy, Prototype, poderia sobreviver no vácuo do espaço? Talvez, porque parece que ele tem alta sustentação ou algo assim do gênero. User HM8GW4GY9F. Levando em conta que o Mickey interpretou o Aprendiz de Feiticeira e o Dona de Arca de Noé, que história você acha que o Pateta deveria interpretar em hipotético Fantasia 3? Talvez Moisés? Arthur Melho, 557. O Justiceiro, o Sentinelo, o Cavaleiro da Lua, poderiam virar Délice do Mortal Kombat, se isso fosse possível? Olha, até poderiam, mas eu acho que o pessoal não gosta muito de personagem muito humano, então o Cavaleiro da Lua e o Justiceiro possivelmente não poderiam entrar por causa de contragosto do pessoal. Agora, o Sentinelo seria bacana, mas levando em conta que temos o Capitão Pátrio e o Omni-Man fazendo parte desse Mortal Kombat, seria complicado porque ele teria exatamente o mesmo moveset, mesmo não sendo o personagem. User HM8GWGY9F. Em outro respondendo esses inscritos, eu perguntei a você se algum aspecto da nossa sociedade atual do futuro seria vista como algo ruim, e você disse que não teria nada impresso, mas eu estava me referindo a algum pensamento ou comportamento social, como racismo, que era comum no passado e hoje é banalizado, porque nas dublais eles costumavam ter os Star Treks, Star Wars, para guerras, nas estrelas, jornadas das estrelas, sendo que todo mundo está acostumado com os nomes. Para não falar um negócio muito pessimista que eu acho que vai acontecer com a sociedade, eu acredito que o que vai aumentar é mais o estrangeirismo, as pessoas recusando bem mais a língua portuguesa. Não sei se chega um ponto de a gente ter que falar inglês constantemente, mas hoje em dia já é quase impensável você não falar inglês. Eu acho que quanto mais o tempo vai passar, mais o cerco vai se fechar.